A Polícia Federal investiga um suposto ataque hacker feito ao sistema de troca de informações do governo. Paola Cuenca traz direto ao vivo de Brasília todas as informações. Conta tudo pra gente, Paola. Uma boa noite pra você. Boa noite pra você, César, e pra todo mundo que está nos acompanhando. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos emitiu hoje uma nota sobre um incidente de segurança cibernética. Bom, o fato é que o suposto ataque atingiu o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, uma plataforma do governo que é utilizada para trocar documentos entre ministérios e outros órgãos, acompanhar processos administrativos que o governo tem com empresas privadas, entre outras funcionalidades. Essa falha atingiu os trabalhos de nove ministérios, além da Casa da Moeda e também do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O problema foi identificado na manhã dessa terça-feira e, até o momento, os sistemas não foram restabelecidos. A Polícia Federal investiga o caso agora e as equipes de TI do governo trabalham para tentar restabelecer o serviço o quanto antes, César. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.